Nós participamos do projeto de levar Lula à presidência da república desde o primeiro momento. O presidente eleito, o PCdoB, assumiu funções importantes sob a direção do Ministério do Esporte para trazer para o Brasil os dois maiores acontecimentos do mundo, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. São oportunidades não apenas para o esporte, são oportunidades para o desenvolvimento do Brasil.